Olha só isso! Bom dia pessoal! Terça-feira, 11 da manhã O Dren está fazendo o corte da grama aí Está ficando bonito Olha a diferença Aqui é a parte que já cortou Certo? Aqui é a parte que não cortou ainda Olha como dá uma diferença boa Ali a marcação Quintalzão bonito aí Vou mostrar para vocês tudinho aqui Certo? Olha como fica legal Parecendo um campo de futebol Essa graminha aqui da ponta é mais macia Mais fofinha Meu pai está tirando algumas aí Para plantar lá na frente Certo? Isso aí, arrebentando a boca do balão Fala alguma coisa aí Cumprimenta os compatriotas Cumprimentava Aqui era só areia Isso aqui é o depois Isso aqui é o tapete da realeza Está chique e confortável agora Bom pessoal, isso aqui é a finalização do corte de grama Isso aqui é o depois Eu tinha mostrado um antes Isso aqui estava pura areia Não tinha nada ainda Agora eu cortei Para mostrar a finalização Lá na frente não tem Porque eu coloquei na verdade Pedrisco Por causa do carro Mas Está aí Tem uns morangos aí E umas plantas Mas Tem uma horta ali embaixo É isso Finalizado Tem uma horta ali embaixo Obrigado.